Oi, esse aqui é o Catatau e ele tá fazendo um aninho. A gente pegou ele, na verdade uma moça tava dando ele na feira e falou que ele era um cão de guarda. Ele era pequenininho assim, ó, do tamanho da minha mão. Aí minha mãe trouxe ele pra casa, só que minha mãe viu que ele não era um cão de guarda. Só que ela viu também que ele tava cheio de pulga, cheio de carrapato, tava cheio de verme, desnutrido, coitadinho. Aí ela trouxe ele pra casa, pra gente poder arrumar um dono. Só que eu cheguei em casa, aí eu levei ele no veterinário. E ele ficou lindo, lindo, lindo assim. E ele é o amorzinho da minha vida e eu nunca mais consegui dar ele pra ninguém, porque eu não tenho como, é meu neném. Né, Catatau? Dá beijo e tchau pra galera ali, ó. Tchau, gente, tchau. Tchau. Tchau.